Olá, pessoal! Aqui é a professora Isabel Aguiar com uma novidade bem legal. Você já ouviu falar da Futuropédia? E da Wikipédia, você já ouviu falar? Pois elas são bem parecidas. A diferença é que a Futuropédia é uma enciclopédia eletrônica de inteligência artificial. Aqui nessa enciclopédia, você pode marcar sua inteligência favorita, você pode descobrir novas IAs, você pode enviar o IA que você conhece, que acha interessante, tem vários recursos, tem IA, ela indica IA que você pode usar de forma grátis e de forma paga, ok? Além disso, você tem aqui as atualizações da Futuropédia, as ferramentas adicionadas hoje, aqui no caso nós temos uma ferramenta que foi adicionada, e as notícias sobre IA. 4 notícias novas de hoje, 150 mil pessoas acessando aqui, e mais de 350 mil IAs favoritas. É muita IA, coisa que a gente nem imagina. Nessa parte aqui, você digita o assunto que você quer, por exemplo, eu digitei educação, porque me interessam as IAs sobre educação. Aqui ele tem os filtros, tem outros tipos de IAs direcionadas para texto de fala, transcritor, e no caso que eu busquei aqui de educação, você coloca a palavra que você está querendo, sobre o assunto que você está querendo, aqui embaixo ele vai mostrar quais são as IAs direcionadas para o que você quer. No caso aqui, temos a IA gama, por exemplo, que ela te oferece a utilização com teste grátis, ou seja, se você quiser aprofundar mais o uso, vai ter que pagar. Essa outra aqui, o Mata IA, ela é uma ferramenta livre. Aí você clica e verifica para que ela serve, como é que você pode utilizar, no caso aqui na educação, e serve para diversas áreas. No meu caso, como sou professora, eu foco na área da educação. Então é bem interessante, é a Filtripédia, que é a Wikipédia de IA. Você já conhecia? Vou deixar aqui no link a descrição e o site para você acessar. Até mais e me siga para mais dicas! Aplausos